Tô amado, apaixonado, de noite eu te desejo Tô pra lá de viciado no teu beijo Tua paz... Tudo bom? Tudo bom? Tranquilíssimo Dois do lado... Quem fica com raiva? Você está no nosso QG A gente vai estar aqui, vendo tudo o que você está fazendo aqui, a câmera em vocês Bonitinho... Vamos estar ouvindo tudo E vamos estar dando os toques pra você aqui Você vai estar com o ponto e a gente vai dando os toques pra você Tranquilo? Vou te mostrar aqui o que é importante isso aqui, ó Isso é o ponto? Isso é o ponto que você vai estar usando Tem até um pontonete aqui daqui depois pra dar uma limpadinha E você vai colocar esse ponto no ouvido A produção vai te instruir daqui a pouco Você vai colocar esse ponto aqui E é através dele que você vai estar escutando a gente Beleza? Vamos te ajudar aí, hein? Vamos lá Desce lá Espera ela chegar Espera ela chegar Escuta o que nós vamos te falar Tranquilo Tranquilo Boa sorte pra ela Valeu, obrigado Valeu Ela chegou, né? Dá uma levantada Dá uma levantada pra você esperar ela pra ela te ver Pra ela ir direto em você, entendeu? Não sai daí Fica aí Só levanta Mas na posição que eu estou aqui Ela não vai me ver Porque tem a coluna na frente do porta Então sai um pouquinho da coluna Mas não sai do quadro Aí Aí Tá legal Tá legal A gente apagou a luz pra ela não perceber Olha lá Tá entrando Chegou 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 O amor da sua vida Está chegando Essa é a hora, hein? Sem falar Só ouve Chegou Boa Ai Toda é fusa Ah Você tá linda Você tá linda, hein? Tá linda Maravilhosa Acende a luz Acende a luz Acende a luz Tô com saudade Tô com saudade danada Como você está? Saudade, 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 saudade Bebê, não tô bem, bebê Na verdade, eu só não tô bem Tô... Tô com saudade Saudade de tudo De nós dois É Saudade da nossa vida 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 Isso A gente começou a nossa história aqui juntos A gente tem que continuar juntos E... Cara, eu me deitar e... Virar pro lado Acordei no meio da noite Virar pro lado e não te ver Nossa história começou juntos aqui Então eu quero você... Nossa história... A gente veio pra cá Não pode acabar assim Passamos por tantas coisas Passamos por tantas coisas Passamos por um bocado de coisas Isso não pode acabar assim Isso não pode acabar assim Isso não pode acabar assim Claro, aqui... Isso não pode acabar assim Pode acabar assim, né, Roberto? Verdade Você entende também que é complicado pro meu lado? Eu entendo, eu te entendo perfeitamente Entendo, entendo perfeitamente Olha, tudo que você me falou É... Noventa por cento Eu não gostei de ouvir Mas é verdade É a mais pura verdade Você tem razão Mas... Você tem razão Não, eu sei... Principalmente como você falou agora Homem... Não me posicionando como marido Né, aquele cara... Grosso, ignorante, o que seja É... Não me gostaria de escutar Mas eu não vou ser... Não vou permanecer sendo grosso Não vou permanecer sendo aquele cara Que não te dá razão Eu quero mudar Aliás, eu vou mudar da sua casa Eu vou mudar Só quero que você entenda também Que não foi nada fácil pra mim De outra Eu tenho certeza disso Tá Se aproxima mais dela Quero... É... Deixa eu ter a espera Eu quero... Que eu não tenho pra pensar Tá, tá Eu tentei Quer dizer... Eu não gosto não Eu te amo Eu não gosto de gostar de você Eu te amo Eu não gosto de você Eu te amo Eu não gosto de você Eu te amo Eu te amo Você sabe disso Eu sei que você me ama também Várias e várias vezes Você me perguntou E tal, e tal Eu acredito que você me ama também Você não tem noção De quanto eu gosto de você De quanto você faz falta na minha vida Você não tem noção de como você faz falta na minha vida Ih, Gilberta Eu não tinha noção Do... Do quanto Do quanto Eu precisava De você Eu preciso De tudo Quanto eu preciso Eu não tenho isso Você não... Quanto eu preciso Eu não dá nem pra imaginar Quanto eu preciso De você ao meu lado Como eu preciso da tua ajuda Como eu preciso de você do meu lado Bom, vamo lá pro... Vamos finalmente, Negrão Pega na mão dela Pega na mão dela Pega na mão dela Dá um beijinho na mão dela Pega na mão dela E dá um beijinho na mão dela Na mão dela É difícil, é? É muito difícil É muito difícil É muito difícil É muito difícil Isso, meu amor Isso é demais Acaricia o rosto dela Você sabe, eu saí Saí pra trabalhar Saí o... Então... Um casal que eu vejo Perto, ali na loja Tá um casal Se acariciando Isso, isso Um cara beijando outra pessoa Maravilhoso Maravilhoso E... Sei lá, uma mulher bonita Que passa na rua Eu quero te pedir uma coisa Eu quero te pedir uma coisa Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Ela tá esperando você falar Volta pra mim Ela tá esperando isso Eu acho que ela não pode falar Volta pra mim Vai que dá Vai que dá Vai que dá Deixa Deixa eu voltar pra casa Deixa eu te fazer 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 Eu sei que é difícil Mas eu vou te fazer feliz Olha... É complicado Difícil pra você É... Isso não é... Isso é fato Eu sei que é difícil Mas é muito mais difícil Eu ficar sem você Mas vai ficar muito mais complicado Se eu estiver longe Pra nós dois Ela é bonita, hein, meu É... É bonita, né, meu É, cara Esses caras dão sorte na vida, cara E deixa o bagulho embora, meu Ele tem um visual Mas não... Ela tem mais visual que ele Parece um... Parece um desenho animado Imagina... Eu agora... Não, vai pra lá Vai pra lá Você não era assim Você conhece a minha essência Você sabe como eu sou E assim... Você sabe como eu sou Não sei por que você ficou assim Usa a palavra essência Elas gostam disso Entendeu? Não sei por que Você conhece a minha essência Isso, filha mamãe É ser aquele cara Isso Que não posso deixar Essa distância entre a gente Volta pra mim, amor Amor Vamos bater nas teclas, cara Volta pra mim Você não promete uma coisa De que... As coisas podem vir a ser diferentes? Não 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 Não